E aí brother, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é JeffersonM.Sales com mais um vídeo Bom rapaziada, nesse vídeo aqui, como vocês viram na tourbinei, eu vou na Honda, mano, levar a minha mão pra 110i Por quê? Então você que não tá me acompanhando, não tá entendendo nada, calma que eu vou explicar agora Vê só rapaziada A minha mão tá com um barulho estranho, certo? No motor E algumas pessoas dizem que é o estucho, o rolamento, enfim, eu não sei o que é, né? Eu vou levar na Honda lá, pra ver o que o mecânico vai dizer E eu vou tá passando tudo pra vocês, o preço Então você que não sabe o que tá acontecendo com a minha moto, mano Eu fiz um vídeo explicando, certo? E tá aí no canal, pra você escutar o barulho que tá, que tá um barulho estranho, certo? Já era pra eu ter levado, mas não deu pra eu levar E hoje eu vou estar levando e filmando pra vocês E dizer o que foi, quanto foi, o que foi trocado, enfim Já fiz, já usei a garantia da minha moto, ela não tá na garantia mais, certo? Eu já usei a garantia que deu um problema na corrente de comando, né? Eu não paguei nada, né? Tava na garantia, foi uma semana pra consertar Porque quando eu uso a garantia demora um pouquinho, né rapaziada? Mas hoje eu vou levar, espero que tá funcionando com ela hoje, certo? Então acompanha o vídeo, se inscreve no canal Me segue na minha rede social que eu mais uso, que é o Instagram E deixa o like, tamo junto e vamos pro vídeo E aí rapaziada, vamos aqui na Ronda, né? Pra quem não conhece, eu sou do Belém de Maria, Parnambuco Vamos aqui no posto de gasolina, bota a gasolina pra gente partir pra Ronda É porque eu tenho que ver qual é o barulho que tá nessa moto, né mano? Porque não tava ficando muito assim não Porque vai que eu fico andando e fica prejudicando outras peças Fica prejudicando outras peças, né? Aí fica mais gasto Não sei nem quanto vai dar isso, mano Espero que não dê caro, hein? Vamos aqui botar gasolina no posto, certo? E aí em seguida a gente pega aqui a BR pra gente ir na Ronda Não é muito longe, nem muito perto, né? A Ronda que eu quero ir É mais ou menos... Deixa eu ver Esses 40 minutos daqui pra lá, né? Então vamos botar gasolina aqui Porque senão não chega, né moleque? Então rapaziada, já botamos gasolina, né? E vamos... Eita, velho, a maquininha subiu até no negócio Ali chegar a maquininha grande Olha a besteira, tua mãe Olha aqui o Ena Mais de Belém de Maria Muita gente conhece Sim rapaziada, vamos Continuar, né? Se você não me segue, mano No meu Instagram Você tá perdendo bastante informação Ou seja Antes daí fazer esses vídeos Ir pra Ronda Eu posto no meu Instagram No meu story, certo? Posto foto Aí você vai ficar sabendo já Enfim Já fiz até um vídeo Explicando as horas da moto E eu não tô nem forçando a moto muito, mano Não tô nem dando grau Não tô... É... Acelerando muito Já pra isso, certo? Então acompanha um pouquinho O percurso Até a gente chegar na Ronda Não, moleque Espere que eu não Demore pra ser atendido, né? Porque as vezes o cara chega Eu vou cedo, né, mano? Mas as vezes o cara chega E já tem um bocado de jeito da frente, né? As vezes eu saio de tarde de lá, mano É... 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 É 99 e meia, mano Então vamos lá O percurso da frente, né? É... And I will hold you down If love is still alive It's unforgiven To my eyes The tide has turned around Just listen to the sound Two hearts beating Beating in time Chegamos rapaziada A Ronda já é ali né moleque Espero que não tenha muita gente na frente E o Detran aqui ó, Siretran Eita Andrei minha habilitação aqui moleque Olha a Ronda lida com o barulho de estranha moto E a gente vai entrar Ai ai chegamos Chegamos E rapaziada chegamos aqui na Ronda mano Fazendo a revisão aqui E aqui eu já olhei Vê só mano Quando tá aqui Vou mostrar pra vocês quanto é que tá o valor Da revisão de 36 mil quilômetros da minha pop Tá mostrando aí na tela certo O resultado quanto é que tá o valor E de outras revisões que eu já fiz aqui O resultado que tá é 429 reais mano Da revisão Tá pegado, tá pegado E ainda fora Porque a minha pop ela tá com um problema Que é a zoada do motor certo E eu trouxe aqui pra ele dar uma olhada Então fora A peça que vai ter que trocar no motor né mano Que tá com essa zoada estranha Só a revisão de 36 mil km É 429 reais Tá aqui o papel ó Certo Aí você ri aí Falei 250 Top ali hein Vou mostrar as motos que tem aqui na Ronda pra vocês Pra vocês verem Tem a CB500 mano CB500 é top né O rim dela é só que não tem aquele barulho de 4 cilindros né E o preço é quase igual né Se eu fosse assim Se eu fosse comprar uma moto assim de alto cilindrado Eu esperava pra comprar uma A600 A CB A CBR600 Parece que é a CB600R Mano tá muito caro né mano Vocês viram aí né Eu vou mostrar as motos pra vocês que tem aqui Pra vocês dar uma olhada Olha aí rapaziada CRF Top Ela mostra até Quanto tá na reserva Top CRF R$250 Tem um bucado aqui 300 Seu mil Vou mostrar pra vocês aqui é CB500 CB500 aqui é topro É esse D66 mil Eita Isso é caramba Também é uma 300 cilindrada CD15 Olha a frente dela É top essa Seu Bequim Até confeito eu falei pra vocês Tem gente que não compra uma dessa Espero pra comprar uma 600 Porque uma dessa é quase o mesmo preço Olha a frente dela Olha o tanque Top, top, top MC750 MC750 Isso é top Parece que ela abre essa parte aqui Pra guardar alguma coisa Limite de Limite de perdão Olha a frente Tem a nova XRE A diferença da largura pra essa E esse Zé E aí Rapaziada, minha moto já entrou ali No canto de serviço De oficina Só que vai ter que esperar um pouquinho Porque tem outras motos na frente O sol tá bastante quente aqui Eu acho que eu saí só de tarde daqui A moto tá ali dentro E eu vou dizer tudo Quanto é que foi Pra... Também eu não sei o que é que tá fazendo barulho no motor Aí eu vou ter que esperar o mecânico falar Pra eu falar pra vocês Meu serviço né Que deu 429 Só a revisão De 36 km Né Vocês viram bastante Tem moto bonita Tem aí também né mano É... Tipo um sonho de qualquer um Que goste de moto Né Essas motos aí CB500 XRE Né Enfim Então eu vou estar filmando tudinho pra vocês aqui Quando ele disser o preço Que vai ser né Não sei se é o rolamento Ou biela Tipo não sei o que é né Espero que ele vai dizer Pra eu dizer pra vocês Certo Então daqui a pouquinho A gente volta Eu acho que eu vou sair daqui só à tarde Mas a gente tem que procurar um canto pra almoçar ali né Enfim Eu tamo junto Tipo um canto pra almoçar ali né Não, eu tirei de piscar Foi É Ela fica piscando os leds Aí tem a opção de tirar Aí assim ninguém sabe o que tá gravando Tá ligado É Fica mais discreto Agora ficou novo Então vou lá Obrigado é esse Certo Obrigado é esse Valeu Tá nova moleque Quase eu não saio Daquele palmaros da ronda Mas também ficou nova Meu amigo Pelo preço Eu acho que vocês já viram o preço Aí mais ou menos Quanto foi né Mano Eu pensei que ia ser mais caro Agora tá nova Graças Graças que tá nova Tá filmando Tá filmando Eita o buraco Tá nova Tá nova Mano Só vou explicar pra vocês Direitinho O que é que foi trocado Quando eu chegar em casa Tá certo galera Porque eu tô muito apressado Mano Eu vou com cuidado Na BR também Vai carreta Eu vou com cuidado É porque eu tenho que ir pra faculdade ainda mano Eu estudo né Ih mano Eu já perdi o ônibus Lá que sai da minha cidade O primeiro ônibus sai de 4 e meia O outro sai de 5 e meia Vai pra Caruaru né Eu estudo em Caruaru Aí eu vou ter que ir de moto né mano Vou ter que ir pra faculdade de moto A moto toda suja moleque Mano Você é louco Cheguei 10 horas da manhã Certo Cheguei 10 horas Isso não é novidade Pra mim eu sei que ia custar Entendeu assim Só que eu tenho que chegar mais cedo Vamos ver se abre 7 horas Vamos solucionar as coisas 7 horas Que hora é mano Cheguei 10 horas da manhã Tive que almoçar Como vocês viram no vídeo aí Certo Tive que almoçar Deixa eu ver as coisas Tá aqui Tive que almoçar É 5 horas em pontinho mano Em pontinho Essa hora tá saindo o ônibus Da minha cidade A zoada aqui tá nova Tá nova agora mano Tá nova Gastei 490 Se eu não me engano Vai ambulância aí 490 Só que os detalhes Eu vou dizer tudo Quando chegar em casa Eu acho que não hoje Porque eu pra faculdade ainda Tomar banho Vou voltar pra ir pra Caruaru Certo Não sei se eu vou filmar a noite Lá na faculdade Pra vocês De moto Porque o movimento É bastante grande Lá na faculdade Certo Na entrada Aí rapaziada Será Estou sentindo bem agora Vou estar preocupado Com o barulho da moto Porque eu sei que ia sair Muito caro mano Eu sei que ia sair Muito caro Tipo Um e seiscento reais Por aí Porque o problema Foi no rolamento No rolamento Meu amigo Que o mecânico É bom mesmo Muda a onda Porque se não Vai desenrolado Porque se não Ia sair caro Ia sair caro Então rapaziada Então rapaziada Amanhã eu explico pra vocês Só que pra mim Vai ser amanhã Só que pra você Vai ser rapidinho Vai passar Certo Então Se liga aí no vídeo Eu explicando pra vocês Tudo direitinho Como é que foi Mano E as horas da moto Tá como fosse nova Quem sabe Se Deus quiser Um futuro moto Aí pro canal Né mano Tava olhando as motos lá Aqui o que Aqui eu quero Não tá lá Mas não sei se vai dar Pra desenrolar ela Nesse momento Mas Quando você faz A revisão Na moto Quando você faz A revisão da sua moto Mano Você sente a moto Toda Toda Como fosse tirada Nova da casa Mano Agora Tudo funcionando direitinho Tudo lubrificado Enfim Depois eu Termino de explicar Pra vocês Tudo direitinho Tirei foto da nota Né mano Eu não quis imprimir a nota Porque ia demorar Cinco minutos Eu já tô atrasado Mas enfim galera Quando chegar em casa Eu explico pra vocês Certo Valeu É nice Dois mil anos depois E aí pessoal Tudo bem com vocês Acabei de chegar em casa Né Bom Eu não cheguei agora Já passou um dia Né Eu fui pra faculdade Voltei até gravei o vídeo Pra vocês lá E Acordei Tô fazendo esse vídeo Aqui pra vocês Pra explicar Como é que foi Como vocês viram Eu cheguei Mais ou menos Dez e meia Na ronda Certo Eu sabia Que ia demorar Só que De vez de eu ir Muito cedo Não Eu vou despair Tarde Né Tipo Cheguei Dez e Quase onze Hora Lá E lembrando Que não é só Minha moto Que vai fazer Revisão Tem várias Outras motos Que vai fazer Revisão Também Aí até Os mecânicos De Chega cedo Que tu sai cedo Se você chegasse Sete horas Ia ser atendido Mais ou menos Sete e meia Por aí Se não tivesse Nenhuma moto Na minha frente Mas assim Eu fiquei lá Esperando É Acontei Esses vídeos Pra mostrar As motos Que tinha lá Né mano Tem uma CB50 Como vocês viram Aí Tem uma NC750 Que é bastante Grande Vocês veem Pessoalmente É bastante grande E eu tive Que almoçar Procurar um canto Pra almoçar Como vocês viram Aí Aí Tipo Eu cheguei Dez e pouco Sabe Que hora Eu saí De lá Eu saí Mais ou menos Mais Quatro e meia Da tarde Mais ou menos Mas também A moto saiu Nova Como se fosse nova Né Tudo lubrificado Trocado A vela Um bocado de coisa Foi trocado Eu vou ler Aqui pra vocês É O valor Deu Só da revisão Trinta e seis mil KM Deu Quase Cento e vinte e nove Reais Foi o maior valor Que eu paguei Né Também troca Bastante coisa E Tudo no total Deu Quatrocentos e noventa Mano Eu pensei que ia ficar mais caro Porque Tinha um barulho Do motor Que tava estranho Que eu não sabia o que era É Já aconteceu uma vez Um barulho estranho No motor Que foi a corrente de comando Só que tava na garantia E Eu Usei a garantia E não paguei nada Dessa vez Não tá na garantia Eu tive que pagar E Foi Sabe o que O barulho estranho Que tava no motor Tipo Não é feita a areia Quando é feita a areia Quando Simula que tivesse a areia Dentro do motor É corrente de comando Mas o barulho era um pouco estranho Tá o vídeo aí no meu canal Você que não assiste esse vídeo Pra você escutar mais ou menos o barulho E saber mais ou menos o que é Foi É o rolamento Pessoal E não precisou trocar Trocar muitas coisas Do rolamento Não Por isso que não saiu caro Se não E aliás Ainda tem a mão de obra Que paga Tipo Eu fiz a revisão Aí deu 429 Aí eu tenho que pagar A mão de obra Pra ele poder abrir o motor Fazer todo o processo Pra ver o que é Que é Não vou falar muito em detalhes Em dinheiro Não Porque Não é muito bom Não Bom Agora eu vou falar pra vocês O que é que foi trocado Né mano Fora Assim Algumas coisas aqui tem Da revisão E outras coisas Foi trocado Pra É Tirar esse barulho estranho Agora ficou top Eu vou ligar pra vocês A moto Pra vocês verem o barulho Ficou nova Bom É Foi feita a revisão Né tal Foi trocado o óleo Normalmente o óleo Troca em toda a revisão Foi trocado É Eles Dão a pessoa Um Desengrip Desengripante Né Aquele negocinho Pra lubrificar a corrente Alguns parafusos Descarbonizante Que eu não sei nem o que é isso Junta Tampa Cabeçote Vela de ignição Que tá nova ali Né Vou mostrar pra vocês também O coxinho de borracha Que eu não sei muito bem o que é isso Eu não entendo muito de moto Não Foi trocado Anel Vedação Garfo Anel Vedação Item 13x8 Anel vedação 30mm Eu acho Rolamento Olha Foi trocado Rolamento Radial S F S S F O Rolete Guia corrente Então foi trocado O rolamento radial Porque os outros rolamentos Tavam bons Foi trocado O rolete Guia corrente Né Meu amigo Só o preço Desse rolamento Rolamento Pessoal Lá Porque no cabeçote Isso é um rolamento É pequeno Entendeu Só esse rolamento Foi Cent Cadê Cadê o preço Danado Só esse rolamento Foi 104 reais Não é um rolamento É um negocinho De nada Pessoal Só esse rolamento E o Rolete Guia corrente Foi 30 reais Olha Ficou 134 reais Só Esse negócio De rolamento Né Então O total Deu 490 reais Com a revisão E com essas Modificações Que teve que fazer Para tirar O barulho Do motor E vamos olhar O barulho Agora que está Top O barulho Está bem silencioso Agora né Rapaziada A moto Aqui Vou mostrar para vocês A vela Está um pouco suja Né O motor Aqui A vela Daqui a pouco Eu mostro para vocês O barulho Para vocês Verem como é Que está O barulho Ficou Bem silencioso Olha aí Rapaziada O barulho Como está Escuta só Está normal Normal Só está suja Né Mano Porque eu fui para a faculdade Né Com ela E quando eu voltei Mano Deu muito certo Isso é Deixa para o outro vídeo Mas o barulho Então rapaziada Espero que tenham gostado Desse vídeo Que foi fazer a revisão Na moto E tirar o barulho Que estava bastante estranho Não estava Querendo andar mais Com a moto Assim Estava com medo De piorar Mais ainda Eu espero que tenham gostado Jeus do Banho de Maria Pernambu É nóis Uma homenagem A GFZO Em M.Sales Nunca desista Dos seus sonhos Você tem capacidade Sempre vira Altyaz combinado Minha de Minha mudança Obrigado.